Abertura Olá, olá! Eu sou o José Medralho e estamos iniciando o nosso programa Visão Social aqui pela Rede Mundo Maior. É esse momento que a gente conversa sobre doutrina espírita, de uma forma descontraída, né? Porque, afinal de contas, quando você se senta aí diante da sua televisão, do seu computador, você está querendo é mais de relaxar, distrair, né? Então, ai, pra que essa coisa pesada, pelo amor de Deus? Não é verdade? Então... Agora, pra que funcione aqui o nosso trabalho, você precisa mandar suas perguntas. E você tem alguns canais. E-mails, visãosocial.com.br Ou visãosocial.com.br Vocês também têm o site, o Fale Conosco, do site da Rede Mundo Maior ou da Cidade da Luz. Quero mandar aqui um abraço bem carinhoso pro meu querido amigo Euripe de Reis, que pulou aí uma fogueira, mas tá bem, já tá bem, está em casa, ficou internado, foi pra UTI e tudo. Mas está ótimo. Já nos comunicamos, fiquei muito feliz. Um beijo, querido amigo. Em ti! Em ti! Ok? Vocês já sabem. Essa minha paradinha estratégica, olhando nos seus olhos. Isso! Cartões, casas, André Luiz. Cartão, casas, André Luiz. Você... Faça aí, nesse final de ano, um cartão das casas André Luiz. É do Bradesco. Não precisa ter conta no Bradesco. Bandeira avisa, aceita em todo lugar. E olha, quanto mais você gastar, mais você vai ajudar. E não é acréscimo, não. É do que você gastou. E você concorre a inúmeros benefícios. É! Além de fazer o bem, olha que coisa. Além de retorno, chega logo. Com possibilidade de sorteios e outras coisas mais. Acesse o site bradescocartões.com.br Ou ligue para o 0800-728-10-03 0800-728-10-03 Você já conhece A extraordinária, fenomenal obra Que são as casas André Luiz. Tá bom? Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá pra ver Se o pagode vai ser bom Todo mundo no casamento da Maria Olha, tem umas coisas que vêm na cabeça da gente Eu comecei a cantar essa música Eu me lembrei do programa Flávio Cavalcante Você lembra, Sérgio, de Flávio Cavalcante? E eu lembro De uma vez ele lá naquele Pedestal dele, aquela coisa assim No púlpito ali E ele falando dessa música Meus amigos O que quer dizer isso? Todo mundo nu Casamento da Maria Aí ele pediu assim Nossa, os comerciais, por favor E voltou E o garoto Eu falei Aí eu fiquei assim O que é? O que quer dizer isso? Ele estava falando nu Dando a conotação de despido E aquilo foi um escândalo pra ele Se ele estivesse vivo aqui nesses dias Ele iria infartar Com o que ele vê aí Nessas novelas todas Ai, ai Vamos aqui As suas perguntas Vitória da Paixão Alencar E de Fortaleza Tem amigos queridos por aí também Medrador Nasci depois de uma cirurgia Que minha mãe teve que fazer Grávida de mim Nem eu, nem ela Tivemos problema E ela botou meu nome Vitória Por eu ter sobrevivido Mas odeio E aí fico ressentida com ela Pois não tinha o direito De ficar me lembrando O que ela passou emocionalmente Para me salvar O que faço para esquecer Oh, Vitória Primeiro que seu nome é tão bonito Vitória Você não acha não? Eu acho Vitória da Paixão Observe Vitória da Paixão Aí foi a paixão Que ela tinha por ela Solange Então era uma paixão Assim pela vida da filha Botou Vitória da Paixão Alencar Olha Na moral da Paixão Eu acho que não precisava Mas Vitória Alencar Eu acho chique E ainda por cima do Ceará Vitória Alencar Não é? É Mas olha É natural Ela está valorizando O que teve Não é lhe culpando por nada não Mas eu acho que é valorizando Aquele momento Veja por esse lado Veja por esse lado Vitória Né? Ela está assim Como se dissesse Olha o que eu passei Para que você valorize Quando ela disser você Poxa mãe Poxa mãe Muito obrigada Muito obrigada Viu mãe Por você ter assim Optado por mim É nesse sentido Não é no sentido de peso não Coloque peso nisso não Tá bom? Um beijo Um beijo Vitória da Paixão O da Paixão Eu não gostei não Solange Tenho que ser sincero Solange gostou Mas eu estou sendo sincero Eu estou sendo sincero Vitória da Paixão Eu acho que não ficou legal não Ficou pesado Vitória da Paixão Agora Vitória Alencar É chique Marilene Vaz Marilene Vaz De Petrópolis Do Rio de Janeiro José Medrado Porque Jesus Viveu escondido Tanto tempo Não foi escondido não Marilene Existem especulações A respeito Do que ele estivesse fazendo Dos 12 aos 13 anos Até os 30 Há quem diga Que ele estava numa escola Dos essênios Que era um povo da época Muito ligado Às questões místicas Espirituais Alguma coisa Ele estava realmente fazendo Se preparando Então não foi escondido não Eu acho que ele estava Sob um processo mesmo De disciplina Em algum lugar Porque uma pessoa Quando começa a realizar Assim a sua missão A gente sabe que é de Tem idade né Então curiosamente Foi depois que ele foi apresentado Segundo os evangelhos No templo Com 12 anos Ele foi apresentado no templo E ali que ele encantou Será que ele não encantou Um daqueles doutores E esse doutor resolveu Adotá-lo Bancar Uma instrução para ele Quem sabe Então não foi escondido Ele de fato Estava se preparando Se preparando Pois é Nós vamos ao intervalo Na volta Na volta eu vou falar com Lola Lola Martins Tá bom Nome de celebridade Viu Parece assim Frequentadora Do Castelo de Caras Olha hoje Quem está aqui É Martinez Não é nem Martins Lola Martinez Lola A Lola Martinez Está aí Olha que chique Então é você Lola Que eu vou responder Sua pergunta Sai daí não Estamos de volta com o nosso programa Visão Social Como seria Sua palavra Visão Social Em francês Visão Social Visão Social Em inglês Social Social View Social View Mas aí não Eu dei um tom de francês Como é? Social Social View Social View Estamos de volta com Social View E Lola Martinez A Como é que chama? Não é celebridade Que eu quero falar agora não É Socialite Nome de Socialite A Socialite Lola Martinez De Florianópolis Santa Catarina Como saber se uma pessoa Tem mediunidade Ou se é intuição Faço premonições Mas só de acontecimentos ruins Por que isso? Oh Lola Olha Primeiro que Alguns dizem Que a intuição Não se sabe Se é um fenômeno mediúnico Ou um fenômeno psíquico Alguns querem dizer Que a intuição É quando você tem Um volume muito grande De informações E de repente Essas informações Se encontram Se encontram E aí Esquadrinha pra você Uma situação Que estava ali As claras Mas que você não se dava conta E você só percebia Os pedaços Os remendos Não é? E há quem diga Que a intuição Não deixa de ser Um processo Médio único Inspirado Não é? Um espírito Lhe passou Lhe disse Mas eu não sei Por que você Só premune Coisas negativas Acontecimentos ruins Não sei Não sei Por que você não se questiona Nas suas orações Em relação a isso? Né? Se questione Que sempre vem A resposta Tá bom? Um beijo pra você Marinaldo Garcia Ele é de Londrina Paraná Como e quando Identificar Que se está precisando Tratamento desobsessivo E a condição De se melhorar Ó Hein? É... O Marinaldo E a condição De se melhorar O Marinaldo Isso é muito assim A gente tem que se conhecer Bastante Sabe de que forma? Como é você No seu dia a dia Você mudou nisso? Você está assim Mais intolerante? Alguma coisa Está lhe sufocando Está lhe angustiando E aparentemente Não há razão Para isso? Porque podem ter Fenômenos aí Exógenos A você Não é? Do próprio Dia a dia Do... Da própria loucura Da vida Então se você está Relativamente bem Dentro do padrão Normal Digamos assim De estresse E você está sentindo Algo diferente Então busque Uma avaliação Em um centro sério Não é? Normalmente tem Atendimentos fraternos A instituições E se há condição De se melhorar Essa condição É você que vai Acompanhando O tratamento Fazendo também O seu processo De renovação Interior De crescimento Porque meus amigos Obsessão É sintonia Com interferências Infelizes Inferiores Ignorantes Então se a gente Quebra Esta sintonia A gente Eleva O nosso padrão Vibratório A gente Quebra A obsessão Tá bom Marinaldo Um abraço Para você Raimundo Queiroz É de bonito Mato Grosso Ai dizem que Não Já E tem Diz que é um lugar Muito bonito Mesmo Tem umas pradarias Umas coisas assim Muito bonito É É um ponto assim De turismo Muito legal Muito legal mesmo Não conheço Mas só assim De fotos De vídeos José Medrado Não sei mais O que fazer Para resolver O problema De duas das minhas filhas Menores de 12 E 14 anos Que brigam O tempo todo Isso dá Um mal estar geral Incrível Na nossa família Não confiamos Em deixar As duas sozinhas Em casa O que fazer Raimundo Aí se evidencia Que são inimigas Inimigas férreas Não é Do passado Mas tem sim Você tá fazendo Prevalecer A sua autoridade De De castigá-las Deixá-las sem sair De tirar o celular De não deixá-las Com acesso A internet No momento No momento Que elas brigam As duas Porque eu imagino Que uma deve dizer Foi fulano Que começou Foi nada Eu tava aqui Foi você que veio Perturbar Não sei o que Então não sabendo Quem foi As duas E se você estiver E se você estiver Ainda em casa E com tempo Você sabe o que Você faz Põe as duas Sentadas juntas E você fique Olhando pra elas Vocês vão ficar aí Vocês vão ficar aí Uma do lado Da outra E pronto E comece Olha Não tem Disciplina Melhor do que o castigo Não tem Deixar sem sair Deixar sem o celular Deixar sem o computador Agora é aquilo Vai espermear Vai xingar Muitas vezes Vai dizer que você É o pior pai do mundo Não perca A paciência Sou sim Mas vai ser assim Pronto Vocês sabem O que está faltando Nessa garotada É limite É limite É dar Limite Se não tem Nenhum problema Psicológico É dar limite Se tem É buscar um psicólogo Dar Limite É isto Ah Se aborrecem Não sei o que Vocês sabem Mas elas Já estão grandes Para isto Meu irmão Tinha uma prática Muito interessante Com as filhas Muito interessante Que Eu inclusive Quando estava fazendo Um mestrado Que eu fiz em família Os conflitos Na sociedade contemporânea Eu até coloquei Lá numa Numa mesa de pesquisa O pessoal riu Para se acabar A respeito disto Quando elas brigavam São duas irmãs Ele E a esposa Punham nas Abraçadas Vocês vão ficar Abraçadas Trinta minutos E ficar do lado Vai ficar Ou eu quero que eu Amarre vocês duas E ficavam E ficavam Então para evitar isso Elas evitavam brigar Elas Agora isso foi um processo Que ele foi fazendo Assim Desde elas pequenininhas Hoje são muito ligadas São muito amigas Tudo Mas é É por aí Esse é o primeiro Ou é o segundo Então já Vou anunciar o terceiro Que quando entrar o próximo Já entra com A nossa gravação Pois é gente Eu vou ao intervalo E na volta Nós estaremos Com aquelas considerações Que eu faço Sempre no último bloco Do nosso programa Confiar E Prosseguir Então Veja aí Quem é que não está Sempre em regime De confiar E prosseguir Que o benefício Vem Pense nisso aí Mas Vocês vão ouvir Eu volto a me despedir Até já Eu refletia Agora Às 18 horas Sobre a esperança Sobre a fé Querendo trazer Um Um conceito Ainda que permanente Constante Mas que Servisse De renovação A gente está Notando Que as pessoas Estão Deixando Se dominar Por um medo Crescente De tudo E realmente As coisas Estão muito Difíceis Muito Difíceis Tudo está Nos metendo Medo Mas é nesse Instante Que nós Não podemos Retrair A caminhada Muito pelo Contrário Temos que Exatamente Insistir Em irmos Adiante Sem ideias Saudosistas De que Antigamente Era tão mais Fácil Tudo Não importa Passou Estamos agora E aí O que fazer Precisamos Aprender A ir nos Moldando E não perder A expectativa De futuro E eu pensava Sobre isso E trocava ideias Com o Frei Carlos Sobre isto E ele me passou Esse Esse pensamento Quer dizer Ele falou E aí eu disse Peraí Peraí Que eu tenho Que anotar Eu anotei E passei Para Mônica Não se detenha No passado Achando Que lá A sua vida Era melhor Se o passado Fosse o ideal Não teria Ido embora Seria o presente Ou teria O nome De futuro Que guarda Em si As surpresas Da esperança Confie E prossiga Olha que sabedoria Porque se alguma coisa Passou Em sua vida Já não mais lhe pertence Passou Passou O que de fato Lhe pertence É o que está No presente É o que está No presente É isto Que é seu E precisa ser Trabalhado É isto Que está aí Agora Em sua posse Seja o que for Problemas Dores Dores Alegrias Felicidade É isto É isto aí Porque em verdade O que deve Sempre contar A nós Que cremos O que buscamos Crer Mais firmemente É ter A expectativa De que A esperança Nos anima A chegada De boas Surpresas Por que Esse derrotismo Por que Esse sentimento Jogado No chão De quem Se dá Por vencido E acha que mais nada Tem sentido Está Está uma desgraceira Sem fim Violência Tudo Tudo Mas vamos fazer O que Vamos ficar Debaixo da cama Não Temos que Confiar E prosseguir Porque é isto Que está aí Estabelecido É isto Que está aí Estabelecido Não adianta Nós Nos fecharmos Nos enclausurarmos Em lamentações Ah Por que Do meu tempo Ah Por que Em 1980 Ah Por que Como disse Solange Em 1905 Quando eu era Nova Não vai adiantar Não vai adiantar A banda Falar do baile Lá Do baian de tênis No carnaval Não vai Não vai Já foi Já foi Banda Mel Já foi Então O que é Que se estabelece Aí Eu vejo Pessoas Eu encontro Pessoas E elas Tentam Se justificar Oh Medrado Eu não tenho Ido Porque Poxa Com essa Onda De violência Oh Dificuldade De estacionamento Eu virei Agora Se fosse Um show Se fosse Um striptease Aberta Ao público Não Teria Dificuldade Mas Para se Encontrar Com os Representantes De Jesus Tem Deveria Ser Exatamente O contrário Para isso É que Não deveríamos Ter medo Mas Não Tem vez Que eu passo Ali no Pela paralela No Etioide Coisa e tal Uma fila Gente Como o que Calma Aquela coisa Chovendo Para o show E o povo lá Eu disse Para rezar Ninguém vai Mas para A bagunça Aí pode contar As pessoas Se esquecem De que vivemos O mundo De vibrações De sintonia De sintonia E se nós Não trabalharmos Essas boas Vibrações E sintonia Vamos atrair o que? Pelo amor de Deus As coisas Vão ficar Cada vez Mais difíceis Alguém Diz Pode acender A luz Por favor Alguém Diz Que a fé É como Uma fogueira Dá trabalho Para acender Gera A fumaça Arde Os olhos Você Vai Tossir Mais uma vez Acesa Ela Traz Luz E Espanta Insetos E bichos Pense nisso Nessa analogia Pois é gente Eu vou ficando por aqui Me queira bem Porque não custa nada Só vai fazer bem o seu coração Se você não quiser É você que vai ficar com esse peso aí Chateado Amargorado Frustrado Sei lá Não é nada bom isso Viu? Para a saúde Porque eu vou continuar Aqui No meu jeito baiano de ser Tá bom? Até a próxima Tchau, tchau